No município de Áurea, na região de Erechim, vamos conhecer uma ervateira focada na produção de erva mate para a elaboração de refrigerantes e para a ração animal. É a ervateira Tchê, que está na terceira geração de uma família de poloneses. Confira! Com a erva mate produzida no sistema canchada, a ervateira Tchê, que tem como principais produtos as marcas Tchê e Gio Thomas, investiu no processo de produção e industrialização. Qual a importância da certificação para a ervateira dessas duas marcas que você produz para o mercado? Estando no mercado com um selo escrito em matéria, significa bastante para o consumidor. Ele vai saber que o produto é certificado por uma entidade muito conceituada no Rio Grande do Sul e, sabendo disso, compra um produto com bastante qualidade. A ervateira, que está na terceira geração, hoje conduzida pelos irmãos Leandro e Leonardo, tem grande parte da produção comercializada para chás e uma pequena parte que é destinada para industrializar para o pacote. A certificação também fez com que o produto fosse mais aceito no mercado. As conquistas de mercado, tanto nacional como de exportação, são resultados de constantes melhorias e inovação, tanto no processo de produção como na industrialização e de gestão. Então, a gente inicia esse trabalho todo de certificação da Emater, em 2017, vai atrás de informações e tal, procura a Emater, em 2000 e adapta muitas coisas e tal para fornecer e a gente acaba adquirindo esse selo em 2018. E daí para cá, na verdade, a gente acaba tendo um boom na venda, a gente acaba vendendo muito mais, o nosso produto acaba sendo visto diferente no mercado, esse selo é um selo de qualidade da Emater, ele passa um respaldo de confiança. Então, aí na linha de chá, que a gente vende muito, também passa a gente ser visto diferente. O que a gente usa é um BPF, que é uma Boas Práticas de Fabricação, onde desde a entrada do produto, com planilhado tudo, a gente já tem treinamento com os produtores também de BPA, que é Boas Práticas Agrícolas, e aí você faz um rasteio, um rastreamento da erva-mata desde a lavoura até na indústria, e depois dentro da indústria em um outro processo. Então, é muito importante, eu acho que é um ganha-ganha, todo esse processo acaba a erva-mata sendo vista diferente, um produto melhor sendo colocado no mercado, e quem ganha muito com isso é o cliente também. O primeiro passo para uma ervateira que estiver interessada em certificar o seu produto é entrar em contato com a Emater e fazer uma solicitação de certificação. Com isso, vem um técnico da Emater e dá uma olhada nas condições da ervateira e informa o que tem que ser adequado para a empresa estar habilitada a receber o certificado e o selo da Emater. Esse processo inclui, basicamente, boas práticas de fabricação, que são controles de qualidade do processo, desde a recepção da matéria-prima dentro da ervateira, como esse material é recebido, como ele é selecionado, a seleção de produtores que é feita na ervateira, o processo todo de secagem, de acondicionamento dessa erva, embalamento, rastrabilidade do produto, formação de lotes, como esse lote é formado, quais são os produtores que fazem parte desse lote, e todo o acompanhamento que é feito anualmente através de análises laboratoriais do produto, se o produto tem condições dentro do que está estabelecido no padrão de qualidade da Emater, ele recebe o selo e o certificado da Emater, que coloca ele numa vantagem competitiva no mercado, e também o que é mais importante é ele ter um sistema de gestão de qualidade implantado dentro da empresa. Qual o objetivo da Emater com a certificação? O principal objetivo da certificação é auxiliar o setor ervateiro a qualificar todo o seu processo de produção. E é super importante o fortalecimento desse setor ervateiro, e através da Emater se gerou o primeiro curso de boas práticas de fabricação exclusivo para o produto ervamate. E esse curso foi tão importante que a vigilância sanitária passou a exigir um curso de boas práticas de fabricação para a emissão de alvarás ou renovação de alvarás das ervateiras. E isso foi um benefício muito interessante para o setor, porque obriga todas as ervateiras a ter um entendimento do que são boas práticas de fabricação. Essas boas práticas contribuem para a qualidade final do produto que é oferecido nos lares de todos os gaúchos e de toda a região aqui do Cone Sul da América Latina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Amém.